Excelentíssimo senhor embaixador Ernesto Araújo, ministro de Relações Exteriores do nosso país, senhora Maria Eduarda de Cheças Correia, senhor ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal, meu estimado colega, presidente Fernando Collor, que preside a Comissão de Relações Exteriores de Defesa Nacional do Senado, Excelentíssimo senhores chefes de missões diplomáticas acreditadas junto ao governo brasileiro, senhores embaixadores, ministros, meus queridos colegas do Itamaraty, minhas senhoras, meus senhores. Eu hoje completo um ciclo da minha vida, o ciclo de uma vida dedicada apaixonadamente à atividade política. Eu agradeço ao presidente Michel Temer pela confiança que depositou em mim para exercer a honrosa função de ministro de Relações Exteriores. Eu agradeço a minha mulher, Gisele, aqui presente, que sempre me acompanha, que me ajuda, que me apoia, a melhor das companhias. agradeço a todos aqueles que, nesse período, compartilharam comigo esse momento exaltante da minha vida, com o suporte da amizade e também o Conselho Seguro, que é a marca dos funcionários de Itamaraty. Presidente, quero agradecer aos parlamentares, os presidentes do Senado, da Câmara, os presidentes da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional de ambas as casas. Lembrando, presidente Collor, que nós, neste período, conseguimos, e o senhor foi fundamental para isso, aprovar 124 acordos e 69 embaixadores. Eu creio que foi um recorde de atenção da parceria que tivemos importante entre esse ministério e o Congresso Nacional. Eu exerci, ao longo desses anos, muitos cargos no Executivo, no Legislativo, mas poucos me proporcionaram tanta satisfação, tanta alegria, quanto este, de ter ocupado a cadeira de Rio Branco. E eu não estive à frente de uma instituição qualquer. Vejo aqui muitos embaixadores, nativa, muitos aposentados. É uma instituição que inspira respeito pelo mundo afora, com paradigma de excelência, de estabilidade e apreço pela boa convivência entre os povos. O Itamaraty e os seus quadros tiveram um papel crucial na construção do Brasil, para me valer da expressão de Rubens Recupero. Foi uma contribuição que não se resumiu às conquistas notáveis, como a delimitação negociada das fronteiras, a mobilização dos meios e recursos externos para a modernização da economia brasileira e uma participação decisiva na montagem de tratados e organizações que pautaram a vida internacional desde pós-guerra. Contribuição que também se deu na promoção do que Gilberto Freire chamava de valores maiormente nacionais, como a defesa da paz, o apreço pelo direito, a igualdade entre os Estados, a resolução pacífica de controvérsias e a valorização do diálogo na afirmação dos nossos objetivos. Senhores, meus senhores, todos aqui sabem que o presidente Temer assumiu a presença da República em um dos momentos mais difíceis da vida nacional. O trauma do impeachment, a pior recessão da nossa história, o sentimento de frustração com o sistema político, tudo isso havia minado a confiança no presente e no futuro. E era preciso mostrar ao mundo que a democracia no Brasil é sustentada por leis e instituições sólidas, muito sólidas, muito mais sólidas do que tentou fazer crer a campanha difamatória levada a efeito pelos que foram mapeados do poder. Por determinação do presidente Temer, a nossa política externa recuperou a sua vocação universalista. Nós rejeitamos a estreiteza de vistas, o sectarismo partidário, o dogmatismo que é incompatível com a ação política exercida em ambiente democrático. E nós aqui fizemos política, política, política externa, atenta à realidade efetiva dos fatos. La verità efetuale delle cose, na expressão de Maquiavel, tudo isso na defesa dos interesses permanentes do Brasil. Com o exercício da política, buscamos levar em conta a pluralidade das aspirações que compõem os interesses, que são tão diversificados quanto é plural a sociedade brasileira. Especialmente numa conjuntura política marcada por antagonismos destrutivos, era importante que o Itamarty atuasse, como atuou, como um fator de coesão e não de discórdia entre os brasileiros. Foi esse o espírito que orientou a política externa do presidente Temer, sob a minha execução. O presidente Bolsonaro, ministro Ernesto Araújo, reafirmou ontem perante o Congresso Nacional os compromissos assumidos por ele na campanha eleitoral. E ele se referiu às relações exteriores nos seguintes termos, cito, a política externa retomará o seu papel na defesa da soberania, na construção da grandeza e no fomento ao desenvolvimento do país. Pois eu digo, senhoras e senhores, meus caros colegas e amigos, que a política externa já retomou esse caminho, tendo à sua frente José Serra e depois sob a minha condução. E eu o fiz com um concurso de valor inestimável de colaboradas, de diplomatas que colaboraram comigo, entre os quais eu cito vossa excelência, ministro Araújo, que dirigiu o Departamento dos Estados Unidos, Canadá e Assuntos Interamericanos. Refirmo também ao embaixador Brandelli, o novo secretário-geral, além de outros diplomatas que colaboraram comigo muito de perto e que hoje acendem a postos de comando no Itamaraty. Nesses dois anos e meio, o Itamaraty assumiu a tarefa de reposicionar um Brasil num mundo assombrado pelo unilateralismo, pelo protecionismo e pela intolerância. Uma ordem nacional com estrutura de poder crescentemente multipolar, porém marcada pela simetria, pela assimetria e por focos de tensão entre potências. Para responder a esta conjuntura, a política externa buscou contribuir para a modernização da nossa inserção na economia mundial. Reforçou o seu compromisso com a integração, a segurança e a democracia em nossa região. Intensificou a diversificação de parcerias e valorizou o multilateralismo e as decisões negociadas. Reformas econômicas internas reclamavam uma diplomacia econômica ágil, ousada, que nos desafiasse a aumentar a competitividade da nossa economia. A ponta de lança da modernização da nossa inserção externa foi o Mercosul, que encontramos em estado de letargia. O Brasil trabalhou com afinco para recuperar a vocação original do bloco para um regionalismo aberto e competitivo. Removemos a maior parte dos entraves que existiam no comércio intrablocos. Assinamos o protocolo de contratações públicas do Mercosul e o protocolo de cooperação e facilitação de investimentos. Avançamos na convergência regulatória e no aprimoramento da estrutura administrativa do bloco. Demos passos importantes, embaixador Brandelli, para a racionalização da tarifa externa comum, de modo a bornealizar o bloco, sem perder as enormes vantagens que temos em um mercado ampliado, que é fundamental, sobretudo, para a nossa indústria. O diálogo foi destravado também com os países associados. O bloco assinou com a Colômbia um acordo de competição e complementação econômica que praticamente reduziu a zero as tarifas bilaterais. Com o Chile, formalizamos instrumentos para a liberalização das compras públicas e a facilitação de transações financeiras. Também foi concluído um acordo de livre comércio de segunda geração, cumprindo uma ampla gama de temas não tarifários. Adotamos com a Aliança do Pacífico um plano de ação que prevê passos concretos em facilitação de comércio, cooperação regulatória, agenda digital e comércio inclusivo. Ao contrário da postura passiva que prevaleceu no passado recente, diante do impasse na rodada dorra, não ficamos esperando o godô. A agenda de negociações externas do Mercosul foi dinamizada, com várias frentes abertas que podem vir a reconfigurar as nossas relações econômicas. As negociações entre o Mercosul e a União Europeia, apesar das dificuldades, avançaram de uma maneira inédita. Passamos a um ímpeto negociador que logou concluir 12 dos 15 capítulos do acordo. Se mantida a vontade política dos dois lados, são reais as chances de uma associação entre os blocos num futuro próximo. Lançamos também negociações com parceiros importantes, como o Canadá, a Coreia do Sul, Singapura e a Associação Europeia de Livre Comércio. Continuamos trabalhando para ampliar o acordo com a Índia, as tratativas com o Egito, Líbano, Tunísia, e estão dadas as condições para o início das negociações do acordo com o Japão. Concluímos acordos de cooperação e facilitação de investimentos em um cenuro de países. E a busca de eficiência e competitividade para a nossa economia nos levou à decisão de solicitar o ingresso na OCDE. O Itamaraty sabia e informou aos demais órgãos do governo que esse processo não seria concluído da noite para o dia, fato que requer mais e não menos trabalho e empenho. Não posso deixar de assinar os ganhos que obtivemos com a incorporação da PECS do Itamaraty em 2016, decisão essa reafirmada pelo presidente Bolsonaro. O esforço para modernizar o Brasil não prescindiu de um entorno imediato próspero, seguro e democrático. Por experiência própria, aprendemos que, sem democracia e estabilidade, o bem-estar na nossa região corre risco que não queremos e não devemos aceitar. Os países da nossa região assumiram compromissos democráticos por meio de instrumentos como a Cláusula Democrática do Mercosul e a Carta Democrática Interamericana. O Brasil não ficou indiferente diante da ruptura da ordem democrática na Venezuela. Lideramos a aplicação do protocolo de Ushuaia. Atuamos com firmeza na OEA para ativar a Carta Democrática e criar condições para o país no retornar à democracia. Acolhemos os refugiados venezuelanos porque é um dever moral e uma obrigação internacional. Sem prejuízo da pressão político-diplomática que exercemos em relação ao regime venezuelano, mantivemos canais de interlocução necessários para tratar de desafios concretos como surtos epidemiológicos, abastecimento energético, segurança na fronteira e bem-estar dos nossos compatriotas que lá vivem. A Nicalagua continua também a ser uma fonte de preocupação, um caso de solapamento da democracia e do uso de paramilitares para o controle político. Por sugestão do ministro Serra, o Itamaraty promoveu, ao lado do Gabinete de Segurança Institucional e do Ministério da Justiça e do Ministério da Defesa, a realização em Brasília de inédita reunião ministerial do ConoSul sobre segurança de fronteiras. O encontro reforçou a cooperação com os vizinhos no combate a crimes transnacionais, resultando em operações conjuntas, compartilhamento de inteligências e treinamento de agentes. Além da vizinhança, a política do presidente Temer retomou a tradição de relacionamento equilibrado com todos os países, a rejeição aos alinhamentos automáticos e a diversificação de parcerias. Diferentemente do que pode ter sido a prática em governos anteriores, procuramos reforçar as relações com parceiros tradicionais, como os Estados Unidos, a Europa e o Japão. Com os Estados Unidos, apresentamos uma agenda de dez pontos, que gerou resultados concretos. O foro de segurança, a ratificação do acordo de céus abertos e a retomada da negociação, há muito tempo interrompida, do acordo de salvaguardas tecnológicas para viabilizar comercialmente a base de Alcântara. Ampliamos também a nossa ação em várias frentes, nas viagens ao exterior, na recepção a dignitários estrangeiros, na atração de investimentos, na transferência de tecnologia, que foram priorizadas nos contatos do presidente, nas visitas que fiz na Europa, ao Oriente Médio e também ao continente africano, onde estive cinco vezes, no sudeste da Ásia, para onde viajei duas vezes. Visitei 52 países, muitos deles mais de uma vez, não apenas os nossos principais parceiros do Mercosul e da América do Sul. Esse ministério recebeu, na minha gestão, um sem número de autoridades estrangeiras, e o ministro Ernesto Araújo, desde as sete e meia da manhã, está naquele belo gabinete, recebendo delegações e mais delegações para manter algo que é absolutamente fundamental para a nossa ação diplomática, que são os contatos bilaterais com as manselarias de outros países. Assinei acordos com países visitados em diversas áreas, em particular com o propósito de abrir mercados e facilitar investimentos. Faltava uma visão para a África, que se encaixasse na expectativa dos nossos interlocutores africanos, que preferem ser vistos não com um olhar paternalista ou oportunista, mas como parceiros interessados em explorar oportunidades econômicas e comerciais. Sob a presidência brasileira, a comunidade dos países de língua portuguesa, a comunidade dos países portugueses, ocorreram 13 encontros ministeriais e várias reuniões técnicas para acertar políticas comuns, trocar experiências e adotar acordos em áreas como turismo e energia. Realizei périplo pela região do Cáucaso Meridional, e fui o primeiro chanceler brasileiro a visitar oficialmente a Armênia, o Azerbaijão e a Zeorgia. Estive também no Oriente Médio, onde pude constatar o grande apreço pelo Brasil na região, um apreço que deriva dos nossos laços históricos e humanos, com países árabes e com Israel, e da imagem do Brasil como um país identificado com a defesa do direito internacional e a solução pacífica de controvérsias. Nas visitas e conversas no Oriente Médio, ficou evidente que há espaço para aumentar os negócios. Já somos grandes exportadores de proteína animal para países árabes, mas há imensas possibilidades para outras áreas, como, por exemplo, a atração de investimento de grandes fundos soberanos para a modernização da nossa infraestrutura. Com Israel, identificamos potencial enorme, reafirmado agora na visita do primeiro-ministro Netanyahu, potencial enorme de parceria em temas como desanalização, ciência, tecnologia, defesa e agricultura. Ao cultivar o universalismo da política externa, a diplomacia brasileira participou também ativamente em arranjos e agrupamentos como o IBAS e o BRICS. No caso do IBAS, coordenei-me com os chanceleres da África do Sul e da Índia, para reativar foro que reúne as maiores democracias do mundo em desenvolvimento. Participamos também do BRICS, com pragmatismo, enfatizando assuntos e as áreas nas quais temos mais em comum com outros integrantes do grupo e com maior potencial para gerar ganhos concretos para o país. No plano global, o Brasil foi uma força a favor do multilateralismo, como tem sido desde os primórdios do século XX, quando o Rui Barbosa, em sintonia com o Barão de Rio Branco, percebeu em haia a importância dos foros multilaterais para a promoção dos nossos interesses e valores na sede internacional, e, em particular, a afirmação do direito como contraponto ao uso indiscriminado do poder. Aprendemos que soluções negociadas são mais sustentáveis e também as únicas eficazes para os problemas globais que exigem, por sua própria natureza, ações concretas. Participamos de maneira propositiva, segundo os valores e interesses do Brasil, na elaboração de normas internacionais em áreas-chave, como a paz, segurança, direitos humanos, migrações, mudança do clima. O Brasil tem proposto soluções que refletem a nossa visão do mundo e os valores da nossa sociedade. Na área de desarmamento, lideramos a adoção do pioneiro Tratado de Proibição das Armas Nucleares. Após a ausência, por um longo período, voltamos a participar da Organização dos Estados Americanos e elegemos uma jurista de grande prestígio, a doutora Flávia Piovesan, para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, como também elegemos o nosso valoroso consultor jurídico, o profetor Jorge Galindo, para a Comissão Jurídica Interamericana. Ajudamos a negociar o Pacto Global sobre Migração Segura, Ordenada e Regular, como plataforma para favorecer a cooperação internacional, respeitando a soberania de cada país na definição de suas políticas migratórias. não apenas por razões humanitárias, que já seriam mais do que suficientes, mas também pela preocupação que temos com a dignidade de milhões de brasileiros que vivem no exterior. E, portanto, há necessidade e a importância de cooperarmos com outros países para que essa migração, para que esses nossos migrantes possam ser tratados com a dignidade que nós esperamos. Nossas credenciais ambientais são amplamente reconhecidas. Detentor da maior biodiversidade do mundo, o Brasil possui uma matriz energética sustentável e tem conseguido o aumento da produção agrícola, sem ampliação desordenada da área plantada. Nós lançamos a plataforma do Biofuturo, demonstrando nossa capacidade de propor soluções inovadoras em busca de uma economia de baixo cardono. Soubemos que arranjos bilaterais e plurilaterais podem ser explorados em diversas matérias, mas há temas que exigem um tratamento multilateral se quisermos evitar perdas bilionárias. Ninguém ganha no mundo regido, no grito, pela lei da selva, tomar partidos em rivalidade desse tipo não corresponde à nossa tradição e tampouco atende aos nossos interesses. Participamos ativamente, por isso, da preservação da OMC, de seu mecanismo de solução de controvérsia, da qual somos os principais usuários e beneficiários. Senhoras e senhores, não se faz política externa sem servidores motivados e sem condições de trabalho adequado. Faço questão de expressar a minha gratidão a todos os funcionários da Secretaria de Estado que trabalham nas divisões, departamentos, subsecretarias, Instituto Rio Branco, FUNAG, ABC, Apex, e também a todos os funcionários lotados nos escritórios regionais e, sem dúvida, aqueles que atuam na nossa vasta rede de postos no exterior. Apesar do aperto fiscal, que ainda vai durar um certo tempo, o ministro Araújo, nós conseguimos recuperação orçamentária que permitiu, pelo menos, manter o funcionamento da máquina e pagar as obrigações correntes, evitando alguns vexames que amargamos no passado. Com a racionalização dos gastos, foi possível, por exemplo, regularizar a movimentação do pessoal e restaurar a previsibilidade nas suas emoções. Avançamos em 2016, mas não conseguimos remover de todo os atrasos no pagamento das nossas contribuições aos organismos internacionais, um constrangimento desnecessário para o Brasil. Deixo como proposta a mesma que fiz durante a minha gestão, que essas obrigações, exceto as de caráter voluntário, sejam transformadas em despesas obrigatórias da União, excluídas de eventuais condigenciamentos. A política de promoções respondeu à avaliação interna, feita à própria Casa, e eu contei com o apoio do presidente Temer para conter pressões externas e assegurar que os critérios sejam o mérito e a avaliação das chefias. Orgulho-me de ter feito uma política de pessoal sem caixas bruxas, consciente de que os servidores de uma carreira de Estado servem a diversos governos. Aliás, é um sinal de que um servidor é valoroso, o seu valor profissional, o fato de ter servido a diferentes governos e a subalentação de diferentes presidentes, cumprindo sempre o seu dever, a sua função e a sua vocação, que é defender os interesses permanentes do nosso país. Como afirmei na recente cerimônia de batismo do anexo 1 desse Ministério, com o nome de Maria José de Castro Rebelo Mendes, a primeira mulher a ingressar 100 anos atrás no Serviço Exterior Brasileiro, é ainda pendente e graças a uma ação judicial, onde ela contou com o patrocínio de Rui Barbosa. Lembro que entre 1935 e 1950, alguma coisa, as mulheres não podiam ingressar no Itamaraty. Outrora, outrora é muito recente ainda. Há muitos desafios pendentes, no sentido de promover algo que toda a casa deseja, que é maior equanimidade de gênero nos quadros e nas instâncias decisórias de Itamaraty. Eu sinto não ter feito mais do que deveria nessa matéria, embora tenha havido avanços institucionais e normativos nos últimos anos. Congratulo-me com as mulheres diplomadas pela capacidade de mobilização por uma causa que não é apenas das mulheres, é de todos. Estamos deixando como legado para a nova gestão de Itamaraty uma minuta de projeto de lei do Serviço Exterior, que foi amplamente discutida na Casa e que já se encontra na Presidência. Trata-se de projeto que moderniza o Serviço Exterior em questões como movimentação de fluxo, o dramático problema de fluxo de carreira, ascensão funcional e lotações na Secretaria de Estado. Também concluímos o projeto de lei de cooperação técnica e assistência humanitária, que vai dar uma base jurídica sólida para o trabalho desenvolvido pela Agência Brasileira de Cooperação. Assim como finalizamos esse ano um projeto piloto de um sistema de planejamento estratégico das relações exteriores. Faço questão de assinalar, minhas senhoras e meus senhores, que muito beneficiei do diálogo regular, não apenas com o meu querido amigo, o secretário-geral, queridíssimo amigo, o secretário-geral, com os meus chefes de gabinete, com o Eduardo Saboia, com o Aquiles Aluar, mantive com todos os subsecretários, diretores do departamento, assessores, encarregados da imprensa, de relações com o Congresso e planejamento diplomático. Procurei estimular o debate, valorizando, segundo eu havia prometido no meu discurso de posse, acredito profundamente no valor do pluralismo e do diálogo. Eu rejeito qualquer crença em pensamento único, seja a esquerda, seja a direita. E o diálogo foi particularmente útil para essa virtude tão cara à diplomacia, à temperança, para que essa virtude tão cara à diplomacia, à temperança, triunfasse sobre o calor natural da política, cujas paixões e polaridades raramente são as melhores conselheiras em política externa. Sem o debate de ideias, sem a liberdade interna para o contraditório e a avaliação ponderada de ganhos e perdas potenciais de certas decisões, os acertos teriam sido em número menor e os erros mais frequentes. Os funcionários do Serviço Exterior Brasileiro, diplomatas, oficiais de chanceraria, assistentes, chancerarias, integrantes de todas as carreiras, são o maior ativo do Itamaraty. E eu sou gratíssimo a todos vocês. Muito grato. Eu conheci o ministro Ernesto Araújo no dia a dia do nosso trabalho. Eu pude bem avaliar as suas qualidades humanas, a sua urbanidade, a sua cultura, o seu espírito público e a sua competência profissional. E eu tive a oportunidade, aliás, de me congratular com o presidente Bolsonaro tão logo soube de sua indicação. E reafirmo aquilo que disse naquela ocasião meu querido ministro Ernesto. O senhor está mais do que bem talhado para servir o Brasil nas elevadas atribuições que agora lhes são confiadas. Eu desejo ao senhor toda a felicidade e todo o êxito à frente do Itamaraty. Muito obrigado. Aplausos